E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa Dia 10 de junho em São Paulo, no Boa Vista Shopping Vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais E lembrando, o evento é de graça Então eu espero todos vocês lá Lembrando que todos os links estão na descrição Falou! E aí minha família E aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui no nosso querido Roblox Sim, juntamente com o Manu Gabigol Que é inscrito do canal, aqui o Maninho tá pulando E Maninho, bora hoje fazer uma coisa maluca Pessoal, hoje o nosso mapa, a gente vai ter que fugir da escola Isso mesmo que você ouviu A gente vai ter que fugir da escola porque o professor está maluco O nosso professor, que hoje vai ser o cabeça de ovo Porque ele parece um ovo Ou o professor Ovudo, que é um ovo Ele está maluco, ele está maluco com a gente E ele quer que a gente corra para fugir da escola Então hoje é o nosso desafio Olha a Natália aqui também, que é inscrita do canal Oi Natália Gamer, beleza? Obrigado aí pra vocês acompanharem os vídeos, galera Tamo junto, hein? Tamo juntasso Bom, lembrando que se você gosta de Roblox Comenta aqui embaixo e já deixa aquele tapão no gostei Lembrando que Roblox tem todos os dias no canal, hein? Todos os dias, vou até olhar aqui, ó Todos os dias, a partir das 10 horas da manhã Então vem as 10 horas que você vai ver o melhor do Roblox E o maninho falou que eu realizei o sonho dele Ah, valeu maninho, tamo junto Brigadão, ó, vou falar de novo Gabigol, um abraço maninho Muito obrigado, então Gabi, Gabigol, vamos lá, vamos jogar junto, hein? Ó, outro maninho tá vindo ali Então, maninhos Vamos fazer o que a gente faz de melhor Que é fugir da escola Vamos? Não, eu não faço tanto isso de melhor Mas eu tô falando de correr Porque eu corro pra caramba Então vamos maninho Vamos junto, vamos junto Galera, a gente tem que ficar correndo E a gente tem que ficar pulando Para não deixar que ninguém pegue a gente Então vem, maninho Tô olhando pra trás, beleza Vamos lá Aí, ó, não pode deixar que eu... Ai, caraca, quase que eu peguei Ui, pronto Tô conseguindo Não pode cair na água Aê, tamo conseguindo Só não pode deixar os nossos amiguinhos de escola Batendo a gente Aí, eu perdi velocidade Perdi velocidade Eita Calma Calma, galera Não toque em mim não Senão eu perco Aê, boa Nossa Aê, aê Tamo conseguindo Será que a galera tá atrás de mim? Eu não consigo olhar agora Boa Deixa eu olhar lá Tá Galera, eu tô aqui Deixa eu ver se é... Ô, ah não Nossa Olha, eu tô pulando por cima agora Nossa, meu Deus Nossa Ai Foi Conseguimos Cadê a galera? Vem Boa, tô aqui, ó Tá Vou chegar até o final A galera vem comigo Nossa Tem banana no chão Ai, meu Deus Tamo conseguindo Ai, caraca Quase que eu errei Nossa Ufa Que isso? Tem uns tentáculos aqui Ai, professor Corre Tá Conseguimos Chegar agora O Mano tá falando Esse é o Jorge Oi, Jorge Tudo bem, Jorge? Tá bonito, hein, Jorge Ô, gostei do cabelinho Tá bonito Tá Galera Vamos esperar a galerinha chegar comigo Vem, vem, vem Ó, tá chegando ali Se não me engano É o Maninho Será que é o Maninho? Vem, vem É o Maninho É o Maninho É o Gabigol E aí, Gabigol Beleza Vamos continuar aqui Tá, agora a gente tem que passar Sem que as bolas peguem a gente De queimada, né As bolas de queimada Ai, caraca Ai, pronto Consegui Ufa Vamos lá Tem uma cesta de basquete aqui Se eu tivesse uma bola Nossa, que legal Vou entrar dentro da cesta Ah, não dá pra entrar dentro da cesta Vai Eu quero entrar dentro da cesta Não dá Tudo bem Vamos continuar aqui Beleza Checkpoint Olha que legal Fica amarelo Olha, dá pra gente usar aqui O que que é isso? Ah, não Mas tem que comprar Safado Tá, beleza Ah Deixa eu esperar ele tacar Nossa Eu acho que eu Eu acho que eu vou Ai, meu Deus Ai, quase que foi mim Nossa, tem mais bola Tem mais bola de queimada Não Quase Ah Não acredito Não, Maninho Faltou a última Aê Beleza Vamos Nossa Ah Droga Agora eu vou conseguir Agora eu vou Fica olhando Boa Falta só essa Essa daqui é a mais difícil, cara Nossa Aê Conseguimos E aí, professor Ele falou que a gente tem que subir por aqui Ok Tá, tem outra Nossa Não Pronto, voltamos Agora eu consegui Bora O Guilherme também tá aqui Vamos lá, né Ó A gente tem que passar nas partes de LED aqui Opa Ah Tem que pular nas de LED Então vamos Aê Pra cá Nossa É difícil É um pouco difícil Aê Boa, Maninho Aê Conseguimos Yeee Vamos lá Tem mais uma Nossa Eu vou sem parar, galera Porque eu sou muito rápido Aqui A gente não para Boa Só esperar o Guilherme E cadê o Gabigol Cadê o Tudo bem Daqui a pouco a gente acha o Maninho Eles tão tacando comida Que isso Eu tomei um prato na minha cara Corre Aê Pã Pã Ah, eu acho que eu não posso Galera, eu não posso colocar música Pera aí Porque o que acontece Não pode colocar música Aqui no YouTube Não deixa Tá Pula aqui Ok Continuando Pula Pula Ai Nossa Galera Olha isso Ai, cai Nossa Galera Ah, não acredito Pula E pula Alguma coisa amarela Será que é Tudo bem Ai, os zumbis estão aqui Não cai Nossa, que nojo Eu acho que é melhor Ai Tá, ok Ixi É esse daqui Ainda bem que os maninhos conhecem Tá, qual que é o nome Dessa questão Galera Galera Quem confiou em mim aí Bota nos comentários Quem confiou Falou assim Caraca, Cauê Eu confiei em você Você falou que ia conseguir fazer No Unidune T E conseguiu acertar, cara Que isso Tá Ai, tem um aviãozinho de papel Ai Meu Deus Tá Nossa, cara Tomei uma voadora Meu Deus do céu Tá Ai Ai Droga Não caí em cima do livro certo Meu Deus Aí Agora Agora eu vou conseguir cair em cima do livro certo Fiquem olhando Aê Boa Boa Aê Boa Aê Não Na última Droga Nossa, que isso Que isso Consegui Ô, louco, meu Consegui passar Ok Agora Nossa, esse é difícil Tá Passa aqui Então Nossa Meu Deus Esse é difícil Vamos lá Eu tenho que ficar no meio Ah não, maninho Não me empurra Não me empurra não, maninho Vai, vai Pode ir vocês Nossa Tá todo mundo morrendo Vai lá, vai lá, vai lá Nossa Nossa Ah não Caiu Mas sobrevi Tá Tá Aê E agora Ah Ah Não sei Ah Será que tem Ah, tem um lugar certo Não, mas Como foi Ah, como foi parar ali Tá Ah, caí galera Tá difícil Esse tá Esse tá complicado Nossa Eu tô morrendo toda hora Tá Tem que tomar cuidado Vai, vai, maninho Pode ir Ó, o outro maninho conseguiu Vai Vai Boa Beleza Então passa aqui Ó Boa Conseguimos Conseguimos Aê Beleza Nossa Quase que eu cai Não Não Acredito Pronto galera Conseguimos aqui Foi difícil Mas conseguimos Tá Esse pulo aqui Boa Uma coisa Tá Ele falou pra gente continuar até o final Ok Ok, professor Ok, professor Nossa Ai Agora a gente não pode tocar nos vermelhos Eu vou de primeira Eu vou de primeira Nossa Quase que eu ia ter errado Tá Vamos lá Continuar sem tocar nos vermelhos É difícil Mas a gente consegue Aê Boa O que que tem aqui Aí Tá tudo escuro agora Meu Deus Não dá pra ver nada Só luzes no chão Nossa Não dá pra ver nada Nada Só luzes Ai Caraca Nem eu tô conseguindo ver Galera Então tá complicado Ó A gente cai na água E aí a água atrapalha também Meu Deus Tô caindo na água toda hora Por isso que eu tô ficando parado Ó Pronto Ai caraca Ai meu Deus Foi Não, não Aqui tem água Boa Checkpoint Boa Pegamos o checkpoint Ah Ainda bem que a gente pegou o checkpoint É pra cá Nossa Tem água aqui Eu nem vejo onde tem as águas Aqui tem água Que eu sei Tá Aqui Tá Conseguimos Aê Eu acho que a gente tá chegando pra tudo final Galera Nossa Que que é isso Ai meu Deus do céu O que que vai acontecer agora Eu estou com muito, muito medo A gente tá no esgoto agora A gente teve que sair pela escola A gente teve que sair da escola Pelo esgoto Só pra vocês terem noção De como os aliens Dominaram tudo Nossa Alien Alien maldito Vamos Guilherme Boa Guilhermão Nossa Olha a mão Sai meu Deus Vai rápido Antes que pega a gente Nossa outra mão Bateu Ai 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 Nossos amigos de escola Tão tudo Virando tudo alien Sai Ai Nossa Boa Tem muita mão Tem muita mão Não Ufa Ai Toquei no tentáculo Não Cai de novo Calma Tá É pra É pra É pra cá É pra cá É pra cá Eu tenho que esperar essa mão cair Boa Caiu Aí vamos Nossa Agora a mão tá me pegando Pronto galera Conseguimos passar O Guilherme tá esperando a gente Oi gay Vamos Bora Vamos lá Ai não pode tocar de novo Ali O que que ele escreveu Bora Cauê Força Cauê Ah beleza Maninho Obrigado Guilherme Tamo junto Ah Passou Não posso deixar a luz me pegar Essa é a verdade E agora tá muito mais difícil Porque tem Tem agora Nossa Tem agora Muita coisa Que tem A gente não pode cair na água ali A gente não pode deixar que a luz pegue a gente Ah Esse tá complicado Esse tá bem bem difícil Tá Consegui Calma Beleza Nossa Tem água aqui ó Eu nem vi Aí pronto Não Calma Tá Eu tô tentando pensar como é que eu vou Ah Beleza Por cima Olha Ah Tem que comprar Eu ia pegar uma lanterna Mas tem que comprar a lanterna Tá Tudo bem Vamos continuar aqui Que a gente Tô sentindo Que a gente já tá quase conseguindo Nossa Tá bem escuro Tá bem escuro Não Tá bem bem escuro Vamos Guilherme Ó Guilherme É pra cá hein É pra descer aqui Boa maninho Mas tá bem escuro hein Ah Eu bati Por isso que eu tô errando Eu tô batendo ali Nos tentáculos Tá Não pode Não pode bater Foi Nossa Pra onde que é Nossa Eu não sei onde era Ai Tem um punho Eu esqueci do punho Nossa Eu nem vi o punho Agora vai Agora vai Tô sentindo Aê Guilherme Bora Não Guilherme Nossa Eu pensei que o Guilherme ia perder Vai Guilherme Boa Esperar o punho Espera o punho Guilherme Boa Vamos junto Aê Aê Ai Boa Tem outro punho Tá Tem que esperar o punho Boa Conseguimos Ai Aê Agora é só ferro E boa Ó galera Já tô vendo a saída Estou vendo A saída Conseguimos Não Tá todo mundo pegando fogo Ai não Ai caraca Tem que cair aqui Nossa A gente tem que sair da escola Pegando fogo Ai Beleza A escola tá pegando fogo Bora Meu Deus A cidade tá pegando fogo Nossa Que mapa mais da hora galera Sério Sério Eu acho que é o mapa mais divertido Que eu já joguei no Roblox Muito Muito da hora Muito bem feito também Nossa Tem um alien Ai sai alien Sai Sai alien Boa Vamos pular agora as ruas Que estão quebradas Nossa Nossa Cara É difícil hein Nossa Tem uns hambúrguer aqui Ai Tem uns hambúrguer gigante Vamos hambúrguer Aê Conseguimos Tem tigre Que isso Tem tigre Que engraçado Nossa Tá Como é que eu vou passar do tigre Tá Nossa É difícil Os tigres são difíceis Ah tá Eu caí Tá Tem que pegar a velocidade aqui Não dá pra passar dos tigres não Nossa Nossa Consegui pegar o checkpoint Ai meu deus Vai ter que chutar É esse Boa Eu chutei É Tá Qual foi o primeiro Primeiro filme da Disney Não Primeiro filme É Epic filme Eu acho que foi Shrek Boa Consegui Tá É Qual que Ah não sei Vou botar 10 10 Boa Eu não sei se eu tô acertando Eu acredito que sim Boa Nossa Boa Vamos voltar no sanduíche gigante Nossa Caraca Tá complicadíssimo A gente tá fugindo A gente tá fugindo de Alien Que tá pegando fogo E E E muito mais né Cara Que engraçado Vai Continuando aqui Esses foguetes são muito engraçados Nossa Ah não tem checkpoint Aqui Eu tava achando que tinha checkpoint Nossa Isso vai ser extremamente difícil Galera Só pra vocês terem noção Eu sou o primeiro Ninguém conseguiu chegar até aqui agora Esse é dificílimo Ó Toda hora eu pego Aí ó Só o Guilherme agora conseguiu vir comigo Vamos Guilherme Pode ir maninho Vai na frente Vai na frente Que eu não sei como é que faz esse Nossa Boa Guilherme O Guilherme ajudou Mas ficou pra trás Guilherme Mouse Aí Aí Tá Nossa Olha isso galera Meu Deus É uma privada gigante Ai cara Eu tenho que cair aqui Nossa É eu não sei pra onde que eu tenho que ir Eu acho que tem Tem alguma coisa na parede aqui Tá Onde tem que ir será Ah é pra cá Tem que subir aqui Nossa galera Que da hora Tem outra aqui Nossa Tamo dentro do banheiro Literalmente Tá Aí Boa Não 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 Ah Tocou Não é aqui Ah Troca Não pode Nossa Olha o cara do banheiro ali Ele tá destruindo tudo É a privada gigante Boa Vamos passar aqui Oi privada Tudo bem privadas Nossa Aí Vamos chegar perto da privada gigante Nossa Olha o tamanho daquela privada Brasil Olha o tamanho dela Tá Como é que eu Pra cá Ah Consegui Nossa A gente vai ter que pular em cima da privada Gigante Não Cai na nuvem Não Ai Vai ter que fazer tudo de novo Aí galera Conseguimos Uhul Nossa Essa foi complicada Beleza O professor tá aqui E agora Olha Que isso O que aconteceu Ah Vai ter uma historinha A gente tá aqui Your face here A gente tá aqui A gente fez O sonoro Uhul A gente fez um solo de guitarra Galera E conseguimos Será que a gente conseguiu destruir ele Destruir a privada gigante Eu acho que sim Ô galera A gente conseguiu Pronto Deixa eu pegar a minha capa Deixa eu ver Eu quero a capa A A Take Free Ok Ok Ô louco Galera Ganhei uma capa Caraca Pessoal Então foi isso A gente conseguiu destruir A privada gigante Se você gostou Desse vídeo Galera Por favor Não se esqueça Do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Eu vejo a vocês Amanhã a gente tá combinado Às 10 horas da manhã Tá combinado Então se tiver combinado Deixa aquele comentário Beleza Tamo junto Até amanhã E Falou Tchau 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 Tchau